Turma B, tudo bem? Nós estamos em nossa aula 9 e hoje eu vou começar a entrar no universo blues maior. Existe o universo blues maior e existe o universo blues menor. Na verdade, o que interessa pra gente é a sonoridade blues, porém, eu tenho que trabalhar nas fórmulas tradicionais de 12 compassos e depois a gente pode se libertar disso e trabalhar com funk blues, pop blues. Existe o blues e está dentro de qualquer estilo. Se é um estilo que o guitarrista tem que saber tanto harmonicamente como um pouco de fraseado é blues. Primeiro que ele vai salvar sua pele em várias situações na parte de improvisação e segundo, todos os estilos roubaram um pouco do blues. O jazz roubou um pouquinho, o funk roubou um pouco, o fusion roubou um pouco, entendeu? MPB tem coisas de blues tradicionais, fantásticas. Então, a minha ideia aqui, pegando o gancho da Turma A, eu peguei o campo harmonico de sol maior, vendo aquela tabela lá de sustenidos, de nossa aula 6, né? E coloquei o campo harmonico de sol maior aqui. Os 7 acordes, só que no primeiro grau já botei o sol 7, no quarto grau já botei o do 7, né? E aí eu vou começar a fazer uma brincadeira pra tentar usar um pouco da dilatação do campo harmônico. Primeiro, quinto grau de todos, né? Um Ré resolve no Sol. Mi 7 resolve na menor. Fá sustenido resolve no C menor. O Sol 7 resolve no Do. O Lá, o Lá 7 resolve no Ré 7. Si 7 resolve no menor. Cadência de 5,1 normal, né? Progressões 5,1 de cada campo. Sendo que pro Fá sendo em meio de minuto, não vale a pena você... Quando você faz uma cadência pra ele, o dominante do Fá sendo em meio de minuto seria um Do sustenido. Mas quando você faz um Do sustenido e entra no Fá sendo em meio de minuto, você não tá resolvendo. Porque o Fá sendo em meio de minuto já faz parte de uma outra progressão. Então, não vale muito a pena você perder tempo com isso, tá bom? Outra coisa que eu ia falar é o tal do Sub 5, né? Se o Ré 7 resolve em Sol maior, o Sub 5, Lá bemol 7, resolve em Sol maior. Cromático. Dessa vez nós vamos usar uma fórmula que vai usar isso aí. Dá uma olhada a fórmula que eu peguei, ó. Bom, então tem Sub 5 do tudo, né? Eu quero pro Lá menor, eu faço Si bemol 7, Lá menor. Aqui pro Si. Vou pro Dó, Ré bemol. Vou pro Ré, Mi bemol. Vou pro Mi. Sub 5, como você já deve saber, é dominante em meio, então acima de onde vai resolver? Fá 7 resolve no menor. Porém, vai acontecer umas coisas que talvez você conheça, talvez você não conheça. E se você não conhece, é uma ótima oportunidade de você estudar. Estuda aqui, depois quando aparecerem outros casos, você tenta passar pra outra tonalidade. É, olha, a fórmula que eu usei, Sol 7, Fast Change, já trocou rápido, Sol 7. Só alterado. O alterado vai resolver num Dó. Sol 7. Mi bemol. Quem quer ser Mi bemol? Sub 5 do Ré. Sub 5 do 5. Sub 5 do 5, 5 e 1. E o quinto grau. Quando eu faço o Ré, baixo o Ré, baixo o Lá bemol. Sub 5, 5, sub 5. Basicamente, você tá fazendo o Ré, mas se o baixista fizer o Lá bemol, é o 5 sub 5. Então, é uma plataforma só. Digamos que, a grosso modo, que o baixista vai dizer se é o 5 ou o sub 5, tá? E o pacote de informação tá aqui, ó. O Sol alterado, até o campo dele, ó. Olha o campo harmônico do Sol alterado. Lá bemol menor com 7 é maior, Mi bemol menor com 7, Dó bemol com 7 maior, quinta aumentada, Ré bemol com 7, Mi bemol com 7, Fá meio diminuto, né? Esses são o campo harmônico do Sol alterado. Todos esses acordes vão ajudar o Sol alterado, no caso aqui, fazer com que o compasso 4 chegue no compasso 5. Sol alterado. Olha que engraçado, ó. Vou fazer. Não é bem o caso dessa aula, mas é legal você já ficar esperto só isso aqui. Com o compasso 4, com o compasso 5. Olha como é importante esse treco, ó. Sol alterado. Vou pegar a inversão de 7 no Sol alterado. O 7º grau dele é um Fá meio diminuto, ó. Dó 7. Pra quem estudou família, qualquer Fá meio diminuto, ó. Opa. Eu podia usar um monte de coisa que tá aí. Eu vou usar assim. O Sol alterado, a terça dele, é um Si. O Si apareceu com 7 maior, quinta aumentada. Olha que louco, ó. Si com 7 maior, com quinta aumentada. Tá dentro do campo dele. Esse vai ser o Sol alterado. Eu vou resolver meio tom com o mesmo acorde. Ó, que doideira. Si com 7 maior, quinta aumentada. Ó. Ó. Então, assim, eu já comentei várias vezes isso, em todos os cursos de harmonia, que falam a mesma coisa. O campo menor melódico, ele é impressionante, como ele é perfeito. As frases estão aqui, as harmonias estão aqui. O sub-5 tá aqui, ó. Ré bemol tá aí também. Então, eu fico esperto com isso. Vão aparecer duas qualidades de acorde alterado. O Sol alterado, pra ir pro Dó. E o Ré alterado, pra voltar. Mesma coisa. Eu podia pegar nesse campo de Ré alterado. O sub-5 dele é o Lá bemol. Ó. Tá vendo o Ré alterado aqui, ó? Dá uma olhada em versão de 7 menor. Dó meio diminuto, ó. Ré alterado. Dó meio diminuto. É muito legal. Depois, quando você quiser se aprofundar nisso, tá aqui na sua frente. Não precisa ficar ficando 300 milhões de blues. Pega esse blues e se aprofunda nele. É interessante. E esse, o Mi bemol aqui, ó. Esse Mi bemol, chamado sub-5 do Ré. Que o 5 do Ré é o Lá. Sub-5 tá aqui, ó. Pode ver o campo dele, ó. Tá o Lá alterado. Tá o Mi bemol. Tá todo o mesmo pacote. O Sol meio diminuto. Ré bemol com 7 maior aqui, tá aumentado. Só tem coisa boa aí. Então, a ideia é que eu vou fazer harmonizações usando um pouco desses caras que estão escondidos aqui. Mas você pode dar uma viajada legal. Depois daquela forma tradicional de Sol, 7, Dó, 7 e D7, aí eu começo, a segunda forma que eu dou é essa aqui. Subir 5 do 5, 5, 1. Pro cara já ficar esperto. Se você quiser, na hora de improvisar, você pode atropelar tudo e fazer uma frase de blues. Mas tem frase boa pra esse. Frase boa com esse. Tem frase boa pra todo mundo, tá? Dá pra tocar por acordes. É muito louco. Tem uma escala que tem esses dois acordes. Não vou falar agora que é um curso de harmonia. Bom, então o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer uma harmonização de... Com clean acorde, desses caras. Sol, 7, Dó, 7. Mi, bemol, Ré, 7, Sol, 7. Bem... Pra gente poder superpor em cima esses acordes, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou fazer de novo. Dá uma falhadinha aqui, né? 1, 2, 3, 4. 2. Compasso 3. Alterado. Compasso 5. Compasso 6. Compasso 7. Compasso 8. Mi, bemol. Ré. Sol. Vou ter que fazer de novo. Fiz uma bobagem aqui. Tem uma falha que é o... Ré alterado, ele não pode ter quinta bemol. Então, vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4. Dó. 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 Bi, bemol. Só. Chato pra cacete, né? Só pra gente superpor a nossa hormona, né? Tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. O процесс. Outtê-dê. 2, 3, 4. Ojca. Óu chapéu. Óu chapéu. Óu chapéu. Óu chapéu. Óu chapéu. Tocar? Se eu fizesse... Se for um pouco mais rápido, caminhando em direção ao blues mais jazzístico, vai funcionar esses acordes aí, tá? Até uma maneira de você ver que, se você dá uma olhada por cima, você fala, caraca, inversão de sétimo de terça, de sétimo de terça, de sétimo de terça... Mas é assim mesmo, é assim mesmo... Uma dica que eu dou, parece uma coisa besta, né? Só o sétimo... Quando você quer careta, meio diminuto da terça... Quando você quer que ele é alterado, meio diminuto da sétimo... Foi pro Dó? Ó o Dó, meio diminuto da terça... Se fosse alterado, você ia fazer... Se bem, meio diminuto, meio diminuto da sétimo... Existem até outras funções de meio diminuto pra lance espanholado que nem vou falar... Agora, às vezes, você tem que fazer assim, ó... É... Existem as condições de blues... Tem muitas condições de... Pra acórdica... Desculpa... Bom, tem uma porrada de blues que eu não vou falar agora... Vou dar só algumas dicas aqui, ó... Dá uma olhada, ó... Pra Sol... Ou então assim, ó... Pra Dó, ó... Então isso aqui faz parte das... Inúmeras condições de blues que você vai estudar... Tem um monte, né... Geralmente é por modelo... Modelo Sol... Modelo... Modelo Sol... Modelo Mir... Modelo Ré... Modelo... Dó... Dó... Modelo Lá... Tem uma porrada disso aí, né... Eu vou passar só essas aqui... E agora eu vou tentar tocar... Aquela harmonia, mas eu vou colocar um pouquinho do Dó e do Sol... Tá lá, ó... Desculpa... Um de novo... Um, dois, três, sete... Altere aí... Ó o Dó... De novo... Só... Dó... Alterei. Entendeu? Então, é assim que vai rolar o blues, de verdade. Você tem os acordes referenciais, mas tem muitos... É como se fosse esse líquido de condução, né? Eu acho a condução harmônica tão importante como as frases. Você vai tocar um blues, você tem que ter muitas condições harmônicas, improvisar em cima delas, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra... Eu espero que você dê uma sapiada pra trás e pra frente, que vai ter coisas interessantes que vão acrescentar tanto pra trás e pra frente. Uma coisa que eu esqueci de falar, turma A, que eu vou falar pra você, quando você tá fazendo clean-acord, use a quarta, às vezes, ó. Dó-7. Assim por diante, tá bom? Então foi, né? Tá bom? Tá bom.